Evangelho, Oração, Santo e Salmo do dia 30 de julho Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Oração do dia Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 30 de julho São Pedro Crisólogo Oração São Pedro Crisólogo Oração do dia 30 de julho Salmo 103 O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos, revelou os seus caminhos a Moisés e, aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não fica sempre repetindo as suas queixas nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exige em nossas faltas nem nos pune em proporção às nossas culpas, quanto os seus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem, quanto diz tão nascente do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, 13, 36-43 Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joelho. Jesus respondeu, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos, o filho do homem enviará aos seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecários que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes, então os justos brilharão como sou no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, palavra da salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.